Muitas vezes os bandidos aproveitam o descuido das vítimas na hora de entrar ou sair de casa, especialmente nas garagens. Hoje, nossa equipe esteve em bairros residenciais de Salvador e constatou que não é difícil encontrar falhas que colocam em risco a segurança dos moradores. O portão da garagem permanece aberto durante longos minutos após a saída de um carro. Nesta outra situação, o entregador segura o portão da entrada principal enquanto retira algo da pochete, facilitando a entrada de qualquer pessoa. Prédios mais modernos já contam com elementos que inibem a ação dos bandidos. Este aqui conta com câmeras de circuito interno, entrada dupla, portaria com vidros escuros e os portões que dão acesso às garagens ganharam um motor mais veloz. Este especialista em segurança lista outros componentes que podem ajudar. Manter a atenção periférica ao que ronda o lugar onde ele vai entrar ou sair do seu edifício. Faça a entrada com rapidez e não permaneça fora do edifício dentro do veículo. Esse é o ponto principal. O risco é ainda maior em casos como este. Neste prédio não existe porteiro nem qualquer outra segurança. É o próprio morador quem atende as solicitações via interfone, podendo ser facilmente enganado. A atenção é fator decisivo que pode evitar que um morador seja vítima de criminosos na porta de casa. Eu olho para os dois lados para ver se tem alguém próximo ou olhando para o veículo antes de entrar no veículo. Eu geralmente fico com o meu vidro suspenso. Essa bolsa que está aqui está aqui porque eu estou na porta da escola, mas eu coloco sempre no chão, certo? O capitão Marcelo Pita, da Polícia Militar, destaca medidas que podem ajudar quando o assunto é prevenção. Ter cuidado com o acesso de pessoas ao seu, ao interior do prédio. Sempre checar e rechecar se aquela pessoa efetivamente está sendo esperada e tem autorização para adentrar ao prédio.